Nesse vídeo eu irei testar a espada secreta do Lau e ver se ela ainda é boa. Também já comentei Lau pra você ter 3 anos de sorte aí e tá pegando a tom sonhada a foice. Bora lá, só não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho porque isso ajuda demais o canal e vambora! É amigos, hoje estamos aqui pra testar aqui a espada secreta do Lau. Ou pelo menos era na época que eu jogava. Isso porque pra você desbloquear ela, meus amigos, você tinha que fazer muita coisa, cara. Inclusive, quando você falava com esse NPC aqui, que era pra você pegar a Sword, ele não falava nada. Ele botava aqui no lugar disso aqui um monte de pontinho aqui porque você tinha que ter ali o level máximo pra estar conversando com esse NPC aqui. Pra aí sim ele tá te dando uma quest que você tinha que pegar ali e ir fazendo umas quests que ele pedia. Pra depois você ter uma quantia de dinheiro que eu não lembro muito bem, mas na época ele era bem salgado, custava bem caro mesmo. Então assim, era bem difícil. Isso porque mais uma vez você tinha que estar no nível máximo pra chegar nele ali pra ver se ele ia te dar alguma coisa, velho. Então assim, bem chatinho de fazer essa parada na época. Agora tá até que fácil. Mas enfim, a gente vai aqui tá testando ela e vendo aqui se ainda vale a pena. Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês que espada também que eu tô falando, né? No caso, é essa espadinha aqui que tá com upgrade também, só não tá com encantamento. Na época, essa espada aqui era extremamente roubada. Era muito forte isso daqui. Chegava a ser imoral, rapaziada. Mas quem vai tá decidindo aqui se a espada tá forte ainda ou não vai ser vocês. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou deixar vocês aí decidirem aí. Comentem aí e digam o que vocês acham. Que ela ainda tá forte, que ela não tá, que vale a pena usar, que não vale. Eu quero saber o que vocês acham aí. E bom, pra gente fazer esse teste, eu vou tá enfrentando um Ghost Ship, beleza? E também vamos tá enfrentando aqui um Sia que tem no servidor. E eu também vou tá colocando um cronômetro aqui do lado pra ver quanto tempo a gente leva aqui. Em média, pra gente tá aqui derrotando esses dois. Lembrando que eu estou sozinho. Então bora lá só. Não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho. Porque isso ajuda demais o canal. E a gente tá quase batendo 50k. Então bora bater 50k de inscritos aí antes do finalzinho do ano. E bom, rapaziada, eu também vou tá equipando aqui esse acessório aqui, que atualmente aqui é o melhor pra espada, rapaziada. Tô com ele aqui, o Ghost tá bem na minha frente e eu tô de Light. Ou seja, eu vou pra cima dele ali com tudo, rapaziada. Se cair, levanta. Vamos tá botando o cronômetro aqui. 3, 2, 1 e valendo. Vamos ver aqui, rapaziada. Usou aqui a Light. Nossa, mano, isso aqui vai demorar, rapaziada. Eu já tô até vendo. Vamos lá. Beleza. Toma aqui o X. Vamos bater, vamos bater. Se cair, levanta, rapaziada. Se id, arrasta pra cima, é só levantar de novo. Vamos ver a injeção aqui. Toma, toma, toma. Nossa, usou aqui o Z. Mano, deu um danozinho bom, velho. Tá, vamos voltar pra lá. E é, a gente realmente deu um dano legal. Mas vamos ver aqui se não foi sorte, né? Se a gente consegue dar esse dano de novo. Beleza. Vamos ficar aqui, cara. Porque aqui dá menos dano aqui no Ghost. Vamos lá, vamos bater aqui. Beleza. Usou aqui o Z. E nice. Cara, que isso, ô Ghost, ô Ghost. Para de usar esse slash aí, mano. Cara, o Ghost simplesmente começou a spamar slash ali quando eu cheguei perto, rapaziada. Essa aqui nem valeu, mano. Eu fiquei com miado já. Dá-lhe. Nossa, mas a espadinha é boa. É boa, é boa. Não sei. Mas é claro, rapaziada. Quem vai decidir aqui se a espada é boa ou não vai ser vocês. Beleza. Usamos aqui o Z de novo. E dá-lhe. Tá, beleza. Três minutos não tá ruim. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, rapaziada. O Ghost ainda tá com muita vida. Eu fui parar aqui dentro do Ghost. O que é isso, cara? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ali, ó. Nossa, ainda tem bastante vida, cara. Vamos lá. Usou aqui o Z. E deu dano. Ó esse aqui, mano. O Ghost aqui usando o slash, velho. Para com isso aí, cara. E bom, rapaziada. Como eu tô sozinho aqui no Ghost, a melhor estratégia é realmente eu vim aqui pra sim e ficar nessa portinha, cara. Pra dar o máximo de dano aqui que eu consegui aqui. Beleza. Bom, voltamos aqui. E cara, olha ele usando slash. Olha ele apelando. Nossa, mano. O Ghost tá muito apelão, velho. E lembrando que a gente tá utilizando aqui acessório, tá, rapaziada? Beleza. Usamos o Z, lucro. É isso. Bom, 5 minutos e 30 segundos. Eu acho que é assim, rapaziada. Se a gente levar o Ghost aqui antes dos 10 min, é lucro. Tendo bem sincero, tá, rapaziada? Pelo fato da gente estar sozinho e tal. Usou o Z e... Nossa. Lá vai usar o slash. Aê, terminou. Cara, eu lembro que essa espada aqui era muito roubada pra PVP, velho. Ainda tava roubada aí. Alguém sabe me dizer aí, alguém pode comentar se tá, se não tá. Inclusive, você ainda usa essa espada aqui? Se você usa aí, comenta aí. Bom, rapaziada, vamos lá que falta bem pouquinho, cara. Eu dei um corte aqui porque senão ia demorar muito. E é, sim, passou dos 10 minutos, rapaziada. Isso porque eu tava batendo sem parar. Vamos ver agora se vai. E foi! E eu fui de F também. Bom, mas eu nem vou perder tempo indo lá pegar os baús, rapaziada. Eu já vou direto aqui pro Cia aqui pra gente ver como a gente vai estar se saindo. Lembrando aqui que a gente levou aqui uns 11 minutos e 25. Não, acho que foi uns 11 aqui e 20, 11 e 15. Eu não vi direito porque eu não pausei ali o time. Mas enfim, vamos botar aí que foi 11 minutos e 20. Vamos aqui zerar o tempo e vamos ver quanto tempo a gente leva agora pro Cia. Beleza? Vamos colocar aqui o tempo aqui já pra correr e vamos lá, rapaziada. Fizei já aqui na ilha. Cadê? 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 Ih, tá aqui. Vem. Vem. Segura. Beleza. Usa aqui. Ah, lembrando que dessa vez aqui, tá, rapaziada? Contra o Cia eu estou usando o crânio dele aqui pra reduzir o dano que a gente vai sofrer. Eu não tô usando agora o de buff de dano, tá, rapaziada? Porque vale bem mais a pena usar aqui no Cia esse acessório mesmo pra caso eu tome dano. E, mano, deu um dano muito alto, velho. Que isso? Vamos lá. Toma. Beleza. Tá. Agora o acessório vai começar a fazer efeito, hein, rapaziada? Vamos lá. Usou aqui. Olha o danozinho que a gente tomou aqui. Bem reduzido. Beleza. E... Cara, fico me perguntando, rapaziada. Será que eles vão botar evento de Halloween de novo? Beleza. Toma isso aqui. A gente tem haki? Tem haki. É claro que tem. Ah, já perdemos haki, na real. Mano, mas o danozinho que a gente tá dando aqui tá... Tá... Tá monstro. Tamo dando aqui um danozinho aqui monstro, rapaziada. Morreu! Nossa, velho. Olha o dano que a gente deu, cara. Beleza. É, eu vou de arrastar pra cima. Não tenho o que fazer, rapaziada. Se eu tivesse com a raça aqui da Shark, talvez, hein? Mas vamos dar uma olhada aqui no HP. Desceu bastante HP. É, eu ainda não fui aqui de comes e bebes. Não sei como, mas agora eu vou. É. Fui. O bom de tag light é isso aqui, né, rapaziada. A gente chega lá bem rápido. Beleza. Pelo que eu tinha visto, rapaziada. Eu tinha passado ali dois minutos. Eu não sei agora, tá, galera? Se for, tá se saindo muito bem aqui. Até porque não falta muito HP aqui pra gente levar aqui de comes e bebes aqui o Sia. Usou aqui o Sia. Aí, fomos. Não fomos. Rapaziada, agora eu vou de arrastar pra cima. Já sei aqui, né? Não saímos da bolha. Tá nice, tranquilo. Sia pulou aqui ainda pra dar uma ajudinha. É, não. Fui de comes e bebes, sim. E bem, galera. Falta bem pouco. Eu acho que agora a gente consegue levar aqui o Sia. Vamos lá. Toma esse X. Opa, saiu da bolha. Toma. É. Vai de F. Vai de F. Ah, não corre não, mano. Cara, ele foi pro outro lado do mapa. Da ilha, no caso, né? X. Saiu aqui da bolha mais uma vez. Usamos o Z. Aí, tomo o X aqui de novo. É, e agora vai de comes e bebes em 3, 2... Ah, não é possível que vá pular. Mano, que isso, cara? Para de correr. É inevitável. Cara, é inevitável. Se eu só aceito... E, mano, ainda abriu o portãozinho, velho, pra pegar lá as paradas. Vamos ver aqui um Tier 2 e Dragon. É, não pegamos as frutas que a gente gastou aqui, rapaziada. Pra quem não viu aí, eu fiz um vídeo aí, cara, que a cada 3 minutos eu trocava de fruta lendária enquanto enfrentava Big Mom e a gente perdeu todas as frutas. E deu aqui 8 minutos e 4 segundos, mas também, né, rapaziada, tem aquela parada que eu deixei ali o tempo rodando ali, ainda um pouquinho ali, enquanto pegava o baú, mas enfim. Comenta aí o que você acha aqui dessa espada. Se ela ainda tá boa, se ela não tá, se ela ainda vale a pena usar, se ela não vale. Eu quero saber o que você acha. Diz aí se ela tá forte ou não, beleza? Mas bem, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho, porque isso ajuda demais o canal. E lembrando que a gente tá quase batendo 50k de inscritos. Então, bora lá, antes do finalzinho do ano. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, fui. Até a próxima e tchau!